Positivo, buscando-se, és valorante, no combate é decisivo, big bot planta bomba, faz explodir o cenário. Lucão com o sniper, mira certeira, é notório. No War, a estratégia hit avança com poder, com meu pai, com a tropa, game play pra valer. Na live eu caio com o estilo, vejo o louco positivo, buscando-se, és valorante, no combate é decisivo, big bot planta bomba, faz explodir o cenário. Lucão com o sniper, mira certeira, é notório. No War, a estratégia hit avança com poder, com meu pai, com a tropa, game play pra valer. Na live eu caio com o estilo, vejo o louco positivo, buscando-se, és valorante, no combate é decisivo, big bot planta bomba, faz explodir o cenário. Lucão com o sniper, mira certeira, é notório. No War, a estratégia hit avança com poder, com meu pai, com a tropa, game play pra valer. Na live eu caio com o estilo, vejo o louco positivo, buscando-se, és valorante, no combate é decisivo, big bot planta bomba, faz explodir o cenário. Lucão com o sniper, mira certeira, é notório. No War, a estratégia hit avança com poder, com meu pai, com a tropa, game play pra valer. Na live eu caio com o estilo, vejo o louco positivo, buscando-se, és valorante, no combate é decisivo, big bot planta bomba, faz explodir o cenário. Lucão com o sniper, mira certeira, é notório. No War, a estratégia hit avança com poder, com meu pai, com a tropa, game play pra valer. Na live eu caio com o estilo, vejo o louco positivo, buscando-se, és valorante, no combate é decisivo, big bot planta bomba, faz explodir o cenário. Lucão com o sniper, mira certeira, é notório. No War, a estratégia hit avança com poder, com meu pai, com a tropa, game play pra valer. Na live eu caio com o estilo, vejo o louco positivo, buscando-se, és valorante, no combate é decisivo, big bot planta bomba, faz explodir o cenário. Lucão com o sniper, mira certeira, é notório. No War, a estratégia hit avança com poder, com meu pai, com a tropa, game play pra valer. Na live eu caio com o estilo, vejo o louco positivo, buscando-se, és valorante, no combate é decisivo, big bot planta bomba, faz explodir o cenário. Lucão com o sniper, mira certeira, é notório. No War, a estratégia hit avança com poder, com meu pai, com a tropa, game play pra valer. Na live eu caio com o estilo, vejo o louco positivo, buscando-se, és valorante, no combate é decisivo, big bot planta bomba, faz explodir o cenário. Lucão com o sniper, mira certeira, é notório. No War, a estratégia hit avança com poder, com meu pai, com a tropa, game play pra valer. Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Na live eu caio com estilo, vejo louco positivo Buscando si és valorante, no combate é decisivo Big bot planta bomba, faz explodir o cenário Lucão com o sniper, mira certeira é notório No hora a estratégia hit avança com poder Com meu pai, com a tropa, game play pra valer Alô, 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 alô Bom dia, boa tarde, boa noite Tarde, noite, bom dia Ultimitizinho, pá Nossa, tenho 48 objetivos pra resgatar, véi Uma preguiça do capeta que eu tô, mano Esse bagulho é muito chato de pegar as conquistas O som de boa pra vocês, normal Acho que só aqui vai tá com B.O.S.P.A Que é o som do jogo, acho que não tá saindo Tá live Deixa eu gravar aí E não, Garrincha não tá no banco, tá? Ele vai entrar no time Preciso esperar os 5 jogos do Pirlo Entendeu? Pôr com um cara bom E põe um cara melhor, tá ligado? Aqui ó Deixa os dois bons jogando ao mesmo tempo Vai dar ruim Entendeu? Estratégia de estrategia, mano O Pirlo só tem mais 5 jogos O Garrincha tem 20 Espera um pouco, tá ligado? E eu não tenho MC tão bom assim Tenho tipo, o melhor MC que eu tenho é 84 O que é melhor? O Bruno é melhor no ritmo, no físico O Bruno é melhor em finalização O Bruno é melhor em finalização E coordenação Só que tipo A diferença é muito pouca, tá ligado? Se bem que é MC e volante, né? Tem que comparação ser justa Tem que pegar o Bruno Contrair o cara aqui O Bruno ganha de tudo O Bruno ganha de tudo Espera, sei lá Será que já... Não Bora Vamos tentar Ontem ganhei de tudo Entendeu? Estão quase na Divisão Oito Vamos avançar O que eu preciso melhorar aqui, eu acho que é o meio, tá ligado? Tipo, tem a guria lá, que tá jogando, que é 87, beleza, boa pra cacete. Só que tipo, o Pirlo é 90, né, tipo, colocar um 84 pra começar um 90. Não vai, né, não vai. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar aqui. Ai, melhorou. Ai, eu vou afirmar o time dos carros. Esse cara tá jogando de... Vai, no Haaland. Ah, ele tocou no Haaland ainda. Ele tá jogando com o símbolo do Palmeiras, do time dele Ars. Não tem sentido. Eu tomei esse gol, velho. Não tá fácil, velho. Ela bate, vai pra área. Golaço. Pra fora. Bela tentativa de bicicleta. Que coisa. Se acertasse, seria um golaço, Pilane. Faltou só um pouquinho de pontaria. Será que ela chega? Não chega. Não, não, não. É impossível, cara. Impossível. Escolhi o lado certo. Deixa eu tomar um alto. Vamos que dá, rapaziada. Vamos que dá. Ele tá segurando comemoração, né. Falta. Foi falta? Ah, né, Júnior. Olha, já deixou o time dele no defensivo, tá ligado? Tem que subir a minha marcação. Vamos. Vamos. Pega aqui e voltar, vai. Ah. Não. Ah, sério. Não consegui dominar, velho. Ah, não, gente. Pelo amor, velho. Não. 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 Ele passou, velho. Ele passou, velho. Ele passou, velho. Decanteu. Vai mostrando o serviço, goleiro. Preciso. Intercepta o passe. É chance atrás de chance. Um ataque atrás do outro. Como os números na tela estão mostrando, Vilani. Se o time não tirar o pé, pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico. Vai tentar armar o contra-ataque. Olha o gol! Ah, caralhos! Dele! 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 É freak na conta dele! Ele está impusível! Vai avançando com a bola. A defesa recupera. Mata o ataque que era bom. Não! O capirote. O capirote. Instante final do primeiro tempo. A situação já é complicada. E derrota fora de casa, Caio. A marcação fecou em momentos importantes. E o resultado foi esse placar absurdo. Nem terminou o primeiro tempo e já estão levando um chocolate. Vão precisar mudar muita coisa no intervalo. A começar pela postura. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Ai. Vai direto pra fora, pra nível da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de voler e pegou bem. Pena que ela acabou. Não tem como não. Final do primeiro tempo. Eu vou continuar tomando gol, velho. Ah, como domina atrás, Haaland. Tem que ir lá. O garoto Haaland vai... O garoto Haaland vai... Ué. Vamos lá. Vamos lá. Não posso chamar uma zagueira assim não, velho. Olha lá, mano. Os jogadores não passam, mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, não consigo ficar com a bola, velho. Vamos lá. 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 Caralho Sacanagem, velho Não tem o time na zaga, mano A juíza quer jogo, confirma mais 3 minutos Posse de bola recuperada Bola boa, boa, bola na enfiada Acabou, apitou a arbitragem pela última Ai, velho, que porra, mano Que abalo do caralho, viu Até que pariu O sistema defencido foi uma bosta O ataque, então, pelo amor Não finalizou uma, velho Você vai ficar com a bola Ah, meu ódio Bora com a vermelha, porra Ai, ai, ai Tem mais partida ainda Ah, agora não tem nem como perder Eu, Guga Vilani Deu ao meu lado O comentarista Caio Ribeiro E o jogo de hoje É pelo Division Primal Antes da bola rolar Caio, quero te ouvir A espetacular O Corinthians não ganha de ninguém Vai jogar contra mim Vai fazer gol, fica vendo Ah, mentira, cara Ah, mentira, velho Cast no Corinthians faz essas coisas, não Porque esse é muito fake Bela jogada, bela jogada O árbitro da falta Ele vai chegando Pode sair cartão Que bicho Aparece a opção por ali Perderam a bola Parecia um bom ataque Não, era bom Ah, eu fui cortar mais um Ah, eu fui cortar mais um Ah, o ataque era perigoso Ah, o que bicho Rodrigo tem a bola Alan já é outro nível Quando ele tá certo Finalização, né Ah, se eu tivesse seguido reto Puta, viu Eu fiz igual, velho Que bicho Que bicho Que bicho Vem direto Manda direto Na barreira Olha a chance Do contra-ataque Quero ver Defesa desarrumada Quero ver Vem contra-ataque Virgo Mano Mano Como esse passe Passou no meio Vem Pênalti Pênalti Marcado Pode diminuir a diferença No placar E voltar pro jogo Partiu pra bola Pra voltar pro jogo Pra fora Pra fora Mas pra muito fora Caio Ribeiro Péssima cobrança Péssima 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 Fiquei a passar no meio Eu vou roubar a bola Partei Liso passou rápido É pra voltar pro jogo Poco Perde a chance de diminuir Caio Tá complicado, vilane, mas tem que continuar indo pra cima Pra, no mínimo, diminuir essa desvantagem Pirlo, recupera a posse de bola Eu achei que dava pra passar É agora pra fazer Ai, caralho, mano Que perdido que eu tô com essa zaga, véi Destruir, o empate já está logo ali E arrancada, quem pega, pega não, desce pro ataque Dava de olho, deu o bote pra fazer o corte Bote preciso pra botar ordem na casa, afasta o perigo Lá vés, pegou, vem rebote Manda a bola pra longe do gol Mito Mano, minha defesa tá uma merda Minha defesa tá uma merda, mano Uma merda Esse é o tipo de pessoa que vai ficar mexendo no time, fica vendo Ai, ai Ai, ai É tudo certinho no uniforme do Corinthians Isso é pra vermelho, né? Amarelo Eu ia seguir reto, mas beleza Vai Vai Nooo 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 E não teve conversa Sai o amarelo pra ela Cartão bem aplicado Dividida precisa Fica com ela Capricha meu filho Tenta segurar, tem sobra Porra Porra Sério? Falta? Falta marcada Arbitragem ligada no jogo Arbitragem só passa um sabão Não dá cartão O recado tá dado Puxão de orelha Recebe rala É só caprichar pra fazer Salve o goleiro Chega bem, intercepta o passe Vai puxando o ataque Mano Mano, porque eu não consigo pegar ninguém correndo, velho Mano, não dá É impossível, mano A minha zaga simplesmente não chega, velho Não marca, mano Cara, que ódio, mano Tá certo que a defesa tinha que ter matado a jogada Mas olha que arrancada Olha a habilidade pra passar por toda a defesa E aí foi só marcar O corte é bem feito Olha lá, velho Toma a bola e toco pros caras, mano Olha lá Olha lá De novo, mano Olha lá Bagre Bagre demais, mano Olha lá Não aproveitam a oportunidade Raiden A risca da ponta vem pelo meio Não parte na hora do chute que o espetáculo salva a defesa Ai Ai Intercepta no ataque Dividiu bem Perdeu a bola Valeu a pressão, intercepta no ataque Haaland Faz milagre o goleiro Ah A salva a gente não chuta a falta, velho Olha lá Olha lá, mano Só passa, tá ligado? Ele só vai reto É uma linha reta, mano Ele só vai reto, velho Ergueu a bandeira Impedimento marcado Olha lá, ele erra e a culpa é minha? Olha lá, ele erra e a culpa é minha? Muito longe do gol Ele tentou a bola colocada Pegou mal Tiro de meta, Caio Mal? Foi péssimo Pegou na orelha da bola Aparece bem no corte Falta Falta Exagerou O árbitro Exagerou O árbitro vai na direção dele Não, falta muito Tudo igual no placar Vem mais um ataque pra tentar a vitória Não, velho Não, velho Aquela conversinha Não surte efeito Agora vem o amarelo E aí não tem do que reclamar Teve aviso Faltou maturidade Foi bem o juizão No travessão Quase sai o gol, Caio Andou bem na cobrança Não entrou por pouco Dormiu Bernardo Silva perdeu Ah, mano Não ia ficar com o Haaland Sozinho Oh, que porra Mano Hoje, velho Você é louco Hoje, tá complicado Isso é louco Hoje, tá complicado Isso é louco Caras mil partes Mas a minha zaga, mano Lixo, tá ligado? Lixo, tá ligado? Lixo, tá ligado Lixo, tá ligado Noite estrelada Vamos nessa pra mais um grande jogo Assim esperamos Ao vivo Na EA Sports Meu nome é Gustavo Vilani E aqui comigo nos comentários Caio Ribeiro E hoje é o dia de jogo Do Division Rivals Atmosfera maravilhosa E empolgação que contagia Vai ser um jogaço Acho que a gente vai ter uma boa partida hoje, Vilani Pra animar os torcedores que vieram ao estádio Liro Tá na tela pra você entender como é que joga o time da casa No golter seguem Pirlo começa com partida no meio-campo E Haaland Fecha a escalação No comando do Bataque Do outro lado O time também pronto a escalado Peter Cech começa no gol Capu começa jogando Com o Roberto Porra, é 2002 Dois Realmente minha zaga trabalhou No comando do jogo Red A A 数 É Um Ah, gente. Porra! Olha o reto. Não, olha o passo do capeta, mano. Passou de passagem, Caio. Que drible fantástico. Ah, mano. Passar esses caras é impossível, velho. Aham. Olha o que eu tenho, velho. Cabeçada vai por cima do gol, com perigo. Chegou bem no lance, saiu por pouco, raspando o travessão. O corte é bem feito. Se tem campo, ele carrega. Little com a bola. Do travessão, tá em jogo. É muito azar para essa finalização bater na trave, Vilani. Era para aumentar a vantagem no placar e deixar o jogo mais tranquilo. Francescoli. Perderam a posse da bola. Bom bote, ela desarma. Henri passa para o gol. E o goleiro afasta. Dá um soco na cara dela. Permissime, eu Illava pra bater para o gol. Lá, foi uma boa. Ahahah, mano. Pode parar a bola ali. Tem. Eu não vou passar dessa defesa do cara, velho. Eu não vou ter a velocidade desses malucos nunca, mano. Ó, eu tô fazendo a jogada certa, velho. Porra. Anri. Prefere ir por dentro. Aperta a marcação, o ataque vai subindo. O intervalo se aproxima, jogo equilibrado, derrota dentro de casa, parcial Caioba. Não tem motivo pra desespero, Vilani. O jogo tá só uma zega, pode vir pra qualquer lado. Se o empate não sair antes do intervalo, ainda tem todo o segundo tempo. Pra fora. Que canudo foi esse? Botou muita força, era mais precisão dali. Até passou perto, mas dessa distância, tinha que ter feito gol. Boa antecipação, passa o ataque. Roberto Carlos. Diego Milito. Dá para a bola, o Terceguem. Ah, eu cortei pra chutar, velho. Não creio, mano. Ah não, porra, é contra-ataque, velho. Fiz gol até agora, mas vai ser agora que eu vou fazer também no último ataque. Rola a bola e se ela rola, deixe ela rolar. Vamos nessa, autoriza a juíza. Segundo tempo. Atenção, bateu. Tem goleiro. Aqui não. O que é ele? Não, não, velho. O que é ele? Bola pra Kim Liro. Pegou, olha o rebote. Voltou, atenção, pegou na trave. Era a chance de ampliar a vantagem, Guga. Mas a trave jogou contra, atrapalhou. O jogo seria outro se essa bola entrasse. Atenções voltadas pra essa fera aí. Quero te ouvir, Caio. Como é que foi no primeiro tempo? O gol que ele marcou fez toda a diferença no placar do primeiro tempo, Vilani. Claro que eu vou dizer que ele tá bem no campo. Dá o bote, toma a bola. Vão ganhando o campo no ataque. Heiden com ela. Que chance pra empatar! Vai bem e faz a defesa. Paulo Futre. Antecipou bem. Bom corte. Roberto Carlos. Meus comandos não estão respondendo. Lavelle. Boa recuperação de bola. Sem falta. Sobra a campo pra ele jogar a tensão. Desce, olha, tem opção. Não passa na zaga. Aponta o árbitro, escanteio. Todo com dor na boca do gol. A vitória é magra até aqui. Miroslav Klo... Caralho, mano. Ó, descanteio, velho. Deve ser bug essa porra. Não é possível, mano. Tá todo mundo fazendo essa merda. Tá, velho. O ataque vai se desenhando. Tem contra-ataque, quero ver. Haaland. Defesa espetacular. Não tá fácil de sair o gol de empate. Esse escanteio pode ser uma boa chance. A torcida acordou. Alivia a defesa. Passa dali. Paulo Putri recebe. Interceptado. Era bom o lance. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Chega bem pra cortar o passe. Já faz uns 15 minutos que o time tá dominando a partida, mesmo jogando fora de casa. O gol tá amadurecendo. O lugar, a qualquer momento, podem ampliar a vantagem pra ganhar tranquilidade no placar. Descanteio batido. Estava ligado pra afastar o descanteio. Vem Roberto Carlos. Opa! Dividida não foi legal. A arbitragem pega a pausa. Recupera. Dividida precisa. Pirlu. Consegue o corte. Aparece a opção por ali. Vão encaixando o contra-ataque. E não deu em nada o contra-ataque. Perderam. Que arrim, arrim. Segura. Espera o melhor momento. 40 minutos na segunda etapa. Placar apertado. E o time vem na ação ofensiva buscando gol do empate no final. Quero ver o... Vamos. 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 Para empatar no finalzinho, esse é o saldo do futebol. Meu Deus, que lindo. Deixou na saudade. Meio. Desarme limpo. O tempo passa, passa, que passa rápido. O ataque insiste, tentando o gol da vitória. Aparece a defesa, fecha o ângulo. Escanteio. Chance bomba no final do jogo. Pressão para sair com a vitória. Tira o escanteio para longe. Lilo. Lilo. Soltou a bomba. Não entrou. Passou raspando. Monhoz. Acabou. Acabou. Empatamos. Caralho. Coisa de louco, mano. Coisa de louco. Uma derrota e dois empates, rapazes. Mas um empate na garra ali também, tá? O cara era muito melhor que eu, mano. Tinha um time muito melhor que o meu também. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu tô cansadaço, tá ligado? Pelo amor de Deus. Até queria jogar mais. Mas eu não vou não. Deixa eu ver se sai. Valeu. Falou. Tchau.